Eu te encontro onde habita a paz Eu te vejo onde a mansidão Eu sei, o Senhor está aqui Eu me sinto mais perto de Ti A beleza de um amor sem fim Eu sei, o Senhor está aqui Verdadeiro, único, maravilhoso Deus eterno, poderoso És tudo para mim Em Tua presença eu encontro perfeição Nada vai me separar do Teu amor És vida Eu te encontro onde habita a paz Eu te vejo onde a mansidão Eu sei, o Senhor está aqui Mas eu sei, o Senhor está aqui Verdadeiro, único, maravilhoso Deus eterno, poderoso És tudo para mim Em Sua presença eu encontro perfeição Nada vai me separar do Teu amor És vida em mim És vida em mim És vida em mim É tudo que há em mim És tudo para mim És tudo para mim És tudo que há em mim És tudo para mim És tudo que há em mim Eu sei És tudo para mim És tudo que há em mim É tudo que há em mim És tudo, És tudo que há em mim És tudo, És tudo que há em mim Nada vai me separar, desvitei